Se amar é um rio Vou desaguar cada gota No reflexo Te vejo Perdido a procurar Em cada curva que cruza Um destino pra se derramar Faz desse peito teu leito Pra se encontrar Se amar é um rio Vou desaguar cada gota De mim Se amar é um rio 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 Se amar é um rio